É isso aí, molecadinha. Notícia triste, minha mulher me ligou agora, lá do centro, dizendo que no semáforo um bandido botou a arma nela lá e pediu a bolsa e o celular. E por sorte, tinha um policial atrás e essas ironias do destino, sempre, igual o cara da Ronit. O policial atrás abordou o bandido, não sei se deu tiro, até porque ele não me falou o que tinha acontecido realmente. Então, pô, segunda-feira aí, 11 e pouco da manhã, uma notícia dessa aí. Mas, na hora que ela chegar, eu vou filmar também e depois eu posto pra vocês aí pra ver o que que dá. É isso aí, por sorte, o bandido tomou no cu, vamos ver aqui. Tomar até morrido, filha da puta, daqui a pouco a gente conversa. Demorou demais, eu vou lá ver o que tá rolando. E vamos lá. Ah, essa Kombi me deu um déjà vu, da Kombi da prefeitura. Vamos ver se ele vai amarrar. Ai, não vai, né, cara? Falei pra você, cara, quando eu enqueles peguei com o velho lá, teve gente que achou ruim, mas aí, ó, era um velho marrento mesmo, só porque é da prefeitura, tá se alugando. Agora vai lá o Kurojovski, plena segunda-feira, no meio da tarde, e resolver problemas sociais. Relativos à sociedade. Que é a tentativa de roubo da minha esposa. E por mais que eu queira que esse bandido se foda, que morra o desgraçado, com essa raça miserável de bandidagem, Eu tenho que assumir que é muito perigoso Nós queremos uma coisa dessa num país de merda como o nosso. Imagina você dar ao estado o poder de matar, ou de absorver quem ele quer. Cara, ele vai te matar, velho, mesmo, você não sendo bandido, cara. Basta você ser uma pessoa que seja uma pedra pro governo, ele vai mandar matar todo mundo, velho. Então isso é um grande problema. Além dos próprios bandidos, é claro que não iria fazer diferença nenhuma pra gente, eles mortos. O problema são os que não são bandidos, e dá o poder pra pessoas que, na sua grande maioria, infelizmente, são bandidos, né. O Brasil que foi colonizado por bandidos, Pedro Álvares Cabral era um pirata, velho. Que andava aí pelas beiradas do mapa, com o águerce de colonizador, matando de todo mundo. Tanto que depois que descobriu, né, na sua aventura, descobriu o Brasil aí por cagada, como diz os historiadores, seguiu pras Índias, tentou negociar com os árabes, os caras não são burros, né, meu. Viram a má fé do Cabral, e não quiseram negociar. O que o Cabral fez? Pegou só a trope, matou todo mundo, roubou tudo que eles tinham de iguaria, de riqueza, de tudo, e voltou pra Portugal, e fez uma mega de uma big Portugal. Sai da frente de satanás, que eu tô com pressa. Então, velho, não adianta eu também querer me iludir, que por sorte tinha um policial ali do bem, de bom coração ali, que ajudou a minha esposa, que tava na hora certa, no momento certo, assim como minha esposa tava na hora errada, no momento errado, que o ladrão tava ali pra pegar ela, eu também não posso me iludir, achando que todos são assim. e não são. Ah, velho, é nóis. Achando que todos os policiais são assim, que os políticos são assim, que todos os governantes são assim, que não são, velho. E eles não vão morrer, se houver pena de morte, não se iluda. E ainda tem gente que tá pintando a casa de verde amarelo, esperando a Copa do Fundo. Ah, velho. Tem que ser muito palhaço, me desculpa, você que curte o meu canal e pintou a sua casa, me desculpa, mas você é um grande palhaço. Eu vou agora lá ver minha mulher, que eu tô com saudade. A sua realidade aí no chão, o país da Copa. Se encontra uma personagem de Glória Menezes, que é um alheio de 15 mil reais, que é a soma do estímulo da Bíblia, quase mais os 10 da segunda. Posso falar? Um milho de pós, consolação. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Ele é bom. Massa, como é todo o cara bom, que é o mesmo? Olha, essa sala aqui, ó, tá uma barra fechada aqui. Vai entrar. Vem. Obrigado. Obrigado. O que você está vendo? O que você está vendo? A outra porta e o que está vendo? Tem que esperar o estafalho chegar no hospital e também poder ir embora. Por que você está vendo? Está vendo a situação? A gente tem que rir, né? O dia está chorando, mas está rindo. É. Tem mais uma situação, se ela chega machucada, você tem que mandar, porque se não fica, o cara fica torturado aqui dentro, né? A situação fica complicada. Ah, torturado, o cara fica aqui dentro, vai, a polícia presa, vai. É, é, é. É nessa hora que você não pressa, né? É. O cara gritando ali, não ninguém tinha pensado nenhum. É, grita ali e fez. Ah, então já é experiente. Não, não é. Você demonstrou arma ou não? Não, né, mas eu vou ficar achando que ele tem arma. Não, é seu, sim. Mas ele ficou cantando atrás, assim. Tanto que ele fez como se ele tivesse na falta mesmo, que o cara atrás viu, né? O que estava acontecendo? Só que daí na hora que ele, que eu olhei, deu a mão, que aí o carro. A hora que eu olhei, o outro estava descendo. A ameaçao está armado. A ameaçao, né? A ameaçao, né? É, você não vai acreditar que não tem experiência, que não está armado, né? É como o que eu vou chamar. Acaba sendo como que ele está armado. Só que se você, daí, o que você está lendo? Eu não estou lembrando mesmo. Do que? Porque eu não armando. Não sei, mas você não tem que falar nada. Tem que te dar o celular, né, hein? Ai, a dona assaltada. Então, eu vou nessa. Aí você liga para o Lorde e para que ele me ligar que você está aí, tá? Beleza? Fica assim, não. Eu acho que é isso. É isso aí. Fica a mulher para trás novamente. O incidente aconteceu 11 horas. Já são 3 horas. Tem que esperar o bandidinho. Tomou aquele cacete. Chegar para fazer o corpo do Benito. para poder liberar a mulher. E é isso aí, galera. Obrigado por quem sentiu as mesmas dores que a gente aí. Abraçou essa calça também. Aproveita e dá um joinha aí. Adiciona no canal. Para fazer as coisas funcionarem. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Falou, valeu. Tudo bem?